Análise de superfície antes de você praticar um envelopamento. Vem comigo que hoje vocês vão se surpreender com essa dica. Eu sou Wesley Rocha, instrutor de envelopamento, e hoje eu vou falar para vocês a importância de analisar a superfície antes da aplicação. Na análise de superfície, você tem que ficar atento em todos os detalhes. Vou mostrar um para você agora, como exemplo, e você vai entender um pouquinho mais do que eu estou te falando. Aqui está um pequeno amassado e um arranhão na superfície. Você precisa informar o seu cliente sobre isso, porque após o envelopamento, depende do material que você utilizar, o brilho vai mostrar esse relevo e o cliente pode reclamar na finalização deste trabalho. Então, este é um exemplo, mas aqueles problemas com ferrugem, aqueles problemas com arranhões, tudo isso tem que ser analisado e informado ao cliente. Agora, o próximo passo é limpeza. Depois de ter feito toda a análise, vem a limpeza. A limpeza correta a se fazer é aquela limpeza que você desengordura 100% este local que vai ser feito o envelopamento. Porque o adesivo, ele dá aderência na peça. Se tiver gordura, se tiver sujeira, isso vai atrapalhar a qualidade final do seu trabalho. Eu recomendo a limpeza com sabão, água e também álcool isopropílico. Ele tem um poder maior de limpeza, desengordurante, e não danifica também a peça que você vai fazer essa limpeza, essa higienização. Vou explicar mais uma coisa aqui. Esses cantos são onde o adesivo termina. Então, é onde ele fixa todas as laterais. É muito importante, sim, limpar o meio. Mas esses cantos são os cantos principais que tem que ser feita aquela limpeza. Nessa lateral, é muito importante ficar atento. Porque aqui, ó, o adesivo, ele finaliza aqui dentro. Tá vendo? A lateral, ela dobra e finaliza aqui dentro na borracha. Então, tem que fazer toda essa parte de limpeza, porque o adesivo será aplicado na lateral e dobrado para as partes internas. Agora, eu vou explicar para vocês mais o próximo passo. O próximo passo é medidas. Você precisa tirar toda a medida dessa geladeira para que você leve ao seu cliente já esse material cortado. O adesivo na medida correta, até mesmo para você poder passar um orçamento para ele. Essa ferramenta aqui a gente utiliza tanto para a parte de envelopamento e a gente também utiliza essa ferramenta como um ajudante, caso você esteja sozinho na casa do cliente. Olha que interessante. Você vem com a treina, coloca ela aqui embaixo. Colocou a treina lá embaixo, fixou com o imã, ele é seu ajudante, ele está seguindo para você, não vai soltar. Você dá a volta no refrigerador e finaliza a sua medida. Aqui na treina, está marcando 3,55. É importante você cortar com uns 10 centímetros a mais esse material, porque a gente vai acabar fazendo um acabamento nas laterais, então é necessário sim, para a finalização da aplicação do material, do adesivo. Após a medição, agora vamos para a parte de corte do material. Após a medida, é necessário você tirar a medida do material. Marque com uma caneta, aonde será o corte. E sempre utilize a ferramenta correta. Essa é uma ferramenta para corte de vinil. Ela facilita muito e evita que você danifique ou mesmo se machuque na hora do corte. Após ter cortado o material na medida correta, conforme a gente conferiu ali no equipamento, agora eu vou cortar na largura. A largura da geladeira. Sempre 10 centímetros maior. Lá tem 50, eu vou cortar aqui com 60. Este material que eu estou utilizando, ele tem uma marcação desenhada no próprio line. Então eu consigo vir alinhando o corte direto nessa marcação a partir do momento que eu marquei aqui com a treina o início. Após você ter refilado o material que você vai utilizar na geladeira, agora você vem e enrola para facilitar na aplicação. Fica vendo, é muito mais prático e muito mais rápido. E antes de você enrolar, eu vou dar uma dica que facilita muito. Segue essa dica. Dobre o material no meio. Antes de você enrolar o material, marque o centro do material. E com essa mesma ferramenta de corte, você vai cortar somente o papel. Isso facilita na hora da aplicação. Quando a gente for fazer a aplicação na geladeira, você vai ver que eu começo metade para um lado e metade para o outro. Eu não inicio da parte de baixo dela para cima, porque dessa forma, metade para um lado e metade para o outro, eu consigo centralizar o material de uma forma correta para que ela não inicie aqui e lá fora ela saia da posição correta. Fica vendo que legal esse corte só do papel. Com essa mesma ferramenta, você vem aqui e solta o adesivo do papel. Encaixa a ferramenta só no papel. E puxa. Olha que legal. Quando eu for iniciar o trabalho na parte superior da geladeira, eu tenho o lado direito e o lado esquerdo para trabalhar de uma forma mais prática. Essa foi a dica de hoje sobre superfície, limpeza e corte do material. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e coloque aí nos comentários outras dúvidas, outras técnicas. E até o próximo vídeo na aplicação dessa geladeira. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti